Galera, eu reagi a esse clipe alguns dias atrás no canal, inclusive tem vídeo, vou deixar indicado aí no cantinho, do Trainwreck mostrando a coleção dele de 6 milhões de reais de cápsulas de 14 de 2014 e alguns adesivos. Mas uma outra cápsula chamou a minha atenção nesse container dele, porque ele tinha 40 cápsulas de adesivos chamadas ali Sticker Cápsula 2, né? Ou a cápsula de adesivos 2 do CSGO. Apesar desse investimento nessas cápsulas dele ser bem menor, se comparado com as cápsulas de 14 de 2014, ele tem mais ou menos 5 mil reais investido nessa cápsula apenas. Eu fiquei analisando aqui, possivelmente, essa é uma nova cápsula de 14 de 2014, cara. Ela foi de 10 centavos para 140 reais nos dias de hoje. Comprei uma dessa cápsula, deixei uma ali no inventário, vou deixá-la estocadinha, possivelmente com o alvo de ter todas as cápsulas do CS, pelo menos uma unidade de todas, né? Para um futuro próximo aí. Ei você, você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição para ganhar o bônus dessa promoção especial e também 30% de bônus na hora de comprar skins. Partida já começou! Precisamos de alguns disparos! Ficou apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha! Esta granada pode acabar com esta partida! Vai ter uma explosão e... Olha só pra isso! Ha! O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. A gente chamou muito a minha atenção aqui com a chegada do CS2. Essa cápsula pode valorizar muito por causa do adesivo mais caro que ela dropa. E que só dropa nessa cápsula, que é uma cápsula descontinuada de 2014. É uma cápsula muito antiga. A gente teve um anúncio do CS2 no dia 22 de março e ela deu um pulo nesse dia. Ela foi de 115 reais para 138 essa cápsula. Depois deu uma corrigidinha e depois voltou a subir de novo. Reparem! E aqui está a ordem de preço dos adesivos. Na realidade, poucos vão dar profit. Apenas o Banana Foil e o Crown Foil. Mas se você não pensa em investir em Crown Foil e mesmo assim acha que o adesivo é bonito e pode valorizar ao longo do tempo, você pode pegar uma fração de preço que você pagaria no adesivo para ter a cápsula. E mesmo assim, está tendo retorno no seu investimento no futuro caso o Crown Foil suba. E uma comparação rápida que a gente vai ver. Num lado da tela está o Crown Foil do CSGO e do outro lado direito está no CS2. Os adesivos brilhantes, que é o caso do Crown Foil, deram realmente uma saltada na luz. Cara, na luz está sensacional. O dourado está mais realista. A gente vai ver o Crown nas skins também. Quando as skins do CS2 pegam a iluminação direta do sol, o Crown colado nelas está insano. Diferente do CSGO, que não tinha esses efeitos. Então eu estou confiando muito nesse sticker, o Crown Foil, para valorizar ao longo prazo com a chegada do CS2. E a gente sabe, a gente tem certeza, na verdade, que stickers brilhantes e holográficos melhoraram no CS2, ponto. Não sei se eu confio para encher uma unidade de armazenamento inteira dessa cápsula hoje, até porque não é muita gente que está fazendo esse investimento nessa cápsula em específico. Mas estou analisando aqui essa cápsula, vendo se a galera está comprando bastante ou não no mercado da China e no mercado da Steam mesmo. E a gente pode ver, tem 800 dessas cápsulas à venda. Não é uma cápsula ainda muito rara, mas quem sabe não é uma cápsula que no futuro chegue a custar R$1.000, sei lá. A gente viu o Crown Foil valorizar mais de 10% no último mês com a chegada do CS2. E nesse mesmo tempo, a cápsula também subiu um pouco mais de 10%. Então eu penso que é um investimento que, por enquanto, está subindo devagar. Mas se o Crown Foil começar a explodir quando todo mundo tiver acesso ao CS2 e ver que realmente o sticker é lindo, a gente pode estar vendo essa cápsula aqui explodir de preço acompanhando o Crown Foil caso ele suba bastante. O que você acha? Você acha que a cápsula está muito cara ou não? Porque ela já passou de R$100, né? Mas a gente tem que analisar o Crown Foil custando R$3.000. Então, se você compra uma caixa de R$100, por mais pequena que a chance seja de pegar um adesivo de R$3.000, cara, é um puta lucro pegar esse adesivo no drop. E aí, será que essa vai ser a próxima cápsula a explodir de preço do CS? Você conhece outra cápsula que está subindo bastante? Deixa aí embaixo nos comentários. Quero conhecer outras cápsulas boas aí para investir. Quem sabe ganhar uma grana no futuro com elas. A gente se vê no próximo vídeo, galera. Não esquece de deixar um likezão. Tamo junto. Um abraço. Falou.